MÚSICA Olá pessoal, bem vindos a mais um Home News Mais uma semana, já não vi que terça-feira Porque voltámos a fazer-te à quarta-feira Cheia de notícias e de atualizações aqui no nosso Unreal Muitos de avançarmos já sabem que eu vou pedir a quem ainda não fez que subscreva o nosso canal Sigam-nos aqui nas redes sociais que estão na descrição Assim como também apoiem-nos no Patreon, no Paypal, no Cafezinho Muito obrigado a todos vocês que estão no Apoiar o World of Metal O vídeo após Vamos começar com uma ratificação em relação à informação da semana passada Coloquei nos comentários, mas de qualquer forma quero começar já aqui esta edição do Home News Com essa ratificação Eu tinha falado que já não estavam disponíveis os passos gerais do Comendato Não é verdade, eles ainda estão disponíveis Estão disponíveis com o preço 75€ Os bilhetes diários custam 45€ para cada um dos dias E a t-shirt oficial 14,99€ O que não estava já disponível era o combo passo geral e t-shirt Peço desculpa ao Comendato e a todos vocês que nos acompanham Por ter dado esta falsa informação Entretanto temos também o alinhamento do Chapada Fest Sexta-feira e sábado 19 e 20 Sexta-feira, ressurge, crânium, guinea pig, grunt, epi-da-epi-cardi-ectomy Don't fall of mankind, you're a devangelic anime torment E no sábado temos os rube-ectomy, tithing, pith-grinder, terrabulho, namek, kakothanazi, vela mortuária, bleeding display, analepsia e anal nassrack Não será propriamente este o alinhamento Os horários vão ser revelados em breve Por isso mantenham-se atentos Entretanto também mantenham-se atentos ao Steel Warriors Rebellion de Barrezelas Está a acabar o prazo para poder comprar o Christmas Pack Onde tem o bilhete de 3 dias, o passo de 3 dias T-shirt especial, o copo e o saco Está disponível em cwrpest.biccartel.com E nas lojas oficiais Biohazard Area Em Braga Bazar Moderno de Guimarães Piranha no Porto Double Dui no Porto Punkastore no Porto Love&Hate Aveiro Carbono Amadora Beat Records em Lisboa E Tonky Tonk Discos em Bico Na próxima semana vai ser anunciado a programação diária E os respectivos bilhetes à revenda Portanto, tenham-se atentos mais informações www.cwrpest.com O Milagre Metaleiro Temos sempre novidades à sexta-feira A novidade desta sexta-feira foram os Invoke Mais uma chifante de banda Neste caso nacional a ser adicionado ao cartaz Que também já está a tomar aqui forma Está aqui no cartaz Como podem ver, um cartaz bem promissor Também quem tem um grande cartaz E apresentou o cartaz final São os nossos amigos do Almada Death Fest Já está aqui o cartaz final O evento do qual são os acompanhantes Holocausto Cannibal, Rageful, Derramo, Neuropsy Divine Ruin e Malado Que vai acontecer na Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó Do Feijó Entretanto, o Alvalade Arise Confirmou os 31 e os Tiborna Para mais dois nomes Para a próxima edição Também temos novas confirmações Do Lamecom Metal Fest Os Dark Nielity Entretanto, tinha faltado mencionar os Carbon Soul Divine Ruin Capela Mortuária Que se juntam assim aos Ximim e Toxicol Também um bom evento O Riverstone no Interfest Também confirmou os Web e os Dishonored Dois grandes nomes também Para um cartaz que está muito interessante Também com o nosso apoio Por outro lado O Black Box Fest Anunciou os Erythium O Black Box Fest vai ser E 15 de Junho Depois temos a segunda ronda de bilhetes Do Mad Fire Metal Fest Com o valor a ser de 16 euros Até 31 de Janeiro Bom, aproveitem Temos também o cartaz até o aumento Do Massacre Metal Fest Isto são tudo eventos com o nosso apoio Com os Holocaust Cannibal Fili, Negrantum, Infernal No Toxical, Speed Demon Noman Gate E Toxic Tank Com mais nomes a caminho Temos a agenda da DRAC Algumas datas que já estão na nossa agenda Os The Year, Johnny Dead Radio e Sinoptic 14 de Janeiro Temos o evento também com o nosso apoio Shores of Death Metal Fest No dia 3 de Fevereiro Analypse Dark Oath Moonshade Nelative Code Ark Destroyers of All E Ressurge Depois temos os Human Art E os Void Umb Dia 24 de Fevereiro Dia 16 de Março Empire of Disease E os Iodos Indicação que o novo baixista permanente Do Geraldo Ocean É Tiago Lestre Ele já tem estado com a banda há alguns tempos Mas agora foi confirmada a sua posição oficial Baixista da banda A Dayl Events apresentou uma parceria com a Caranio Produções Expectativas positivas para o futuro Muitos parabéns à Mosher pelos 10 anos de atividade Uma referência incontornável Não só No campo Na área Do vestuário Do merch Nacional Que conseguiu ter um impacto forte Segue Ter um impacto forte lá fora E com todas as áreas Depois associadas à marca Mosher Mosher V Mosher Fest Tudo marcas que têm sido ajudado a disseminar Promover este amor à música pesada Tal como nós gostamos Dez anos Venham muitos mais Muitos parabéns à Mosher E ao Rui Alexandre Pela sua dedicação incansável E também pela sua qualidade e talento em tudo o que faz Temos merch do Jogodiva também disponível E nasceu a associação pro punk Ainda não há muitos detalhes Mas mantenham-se atentos Bolo do punk Queiram apoiar esta Então mantenham-se atentos Vamos então para os concertos que temos Para adicionar à nossa agenda Dia 12 de janeiro Meraki Wave Flow No Buraco Pub Em Ovar Dia 13 Os Meraki Vão ao Mood Café Em Águas Santas No mesmo dia The Elegant Swan Vão ao Paranoide de Irano Records A Friamundo Dia 20 Nam Faz 25 anos E para celebrar Nós serve Agaton Final Glance No Dynamo Em Barroselas Muitos parabéns também à Nam Dia 20 Igualmente O Orangotango e os Overdoses Fora do Rebanho Um evento que já tínhamos falado Mas Vamos em vendo Somos parceiros Aliás Os Enchant e Malignia No mesmo dia Vão ao Castelo Branco Ao X-Stream Bar No dia 26 When the Roses Die Com Lisboa Negra No All Good Spots Estrelas do Feijó Igualmente no mesmo dia Lizard Ivectis E Domangate Vão ao Goodstock 69 no Porto Dia 27 Frenzy Domangate Vão ao Vortex Em Lisboa Dia 28 Mais umas Martinais Fantásticas No RCA Club Para The Sessions Clutter Malado Com Moon Presence No dia 28 Do RCA Club Dia 3 De Fevereiro Temos a 5ª edição Do Baforada Com o Zerai Poak A Balta Do Luffback Em Lollé Dia 9 Grievance Com Gandor Na Sociedade Recreativa De Estrelas do Feijó No evento Rageful Rageful Productions Fantástico Dia 17 Temo De Fevereiro Raw Power Rosa Sparks Mordaça Dead End No Cine Teatro Originais Do Clube De Corroios Um evento Para ajudar O Movimento Solidário Ajuste Direto Portanto Velar de Comida Cerca de 2kg De Comida Para ajudar O próximo Entretanto Também Os Exante Anunciaram Para dia 23 De Março Em conjunto Com os Dalian Do Living Tales Um grande evento No Bang No Bang Venue Em Torres Vedras Dia 20 De 21 de Abril Christian Urge Visita Portugal Dia 20 No RCA Club Em Lisboa Dia 21 No Bourbon Com o Corpo E tivemos a confirmação Maracons Eu Para o Festival Jardins De um Marquês Atty Smith Vem ao Eres No dia 7 De Julho E foi isto pessoal Foi isto que tivemos Esta semana Já sabem Mantenham-se atentos Mantenham-se Nós Como já tenho Dito A nossa produção Diminuiu Um bocado Vai diminuir Se calhar Ainda mais Por falta De disponibilidade Falta de Tempo E Também Provavelmente Vamos mudar As coisas A divulgação Vai passar Sobretudo Por aqui E Não tanto Pelo Nosso site De forma Também Tentar maximizar Ao máximo O tempo Disponível De qualquer forma Agradecemos O vosso apoio Agradecemos O vosso apoio Ao Underground Às bandas Às casas Às Aos eventos A tudo O que faz parte Deste Underground Sem de vocês Nada disto Faria sentido Sem de vocês Nada disto Existiria Portanto Muito obrigado A todos vós E já sabem Mantenham-se METE 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.